Olá, tudo bem? Eu sou Helô Carreiro e hoje trouxe um poema para vocês que se chama Paz. E é um poema que eu escrevi para um desafio da confraria da poesia informal. Uma confraria que eu voltei a fazer parte, fiquei uns dias sem inscrever, sem uns dias sem inspiração, mas hoje eu quis tentar participar, mesmo já tendo passado o prazo, eu mandei. Bom, espero que vocês gostem dessa poesia, e que a vida, e que esse ano que está nascendo, seja sobretudo sobre paz, cheio de paz, e se a paz não tiver nele, que a gente procure, todo dia, toda hora. Andei pelo mundo à procura de paz, achei lugares que me ajudaram a alcançá-la, Tempos religiosos, cachoeiras, campos, dias chuvosos, palavras em poemas e música. Mas como ter paz para além de lugares e para além da arte? Viajando para dentro de mim, e abraçando quem sou, meus anjos e meus demônios, Trabalhando para cada dia ser melhor, só assim, em vida, se pode diária e eternamente alcançar a paz. Amém. Amém.